O Ser Família é um programa do Estado do Mato Grosso, do governo Mauro Mendes, de uma transferência de renda no valor de R$ 220,00 para as famílias em situação de vulnerabilidade. É importante a gente falar sobre a situação desses beneficiários deste atual momento. Como que funcionou esta seleção? Isso. O governo entrou em contato com o CRAS, para a gente estar fornecendo as famílias cadastradas no Cade Único. Foram passadas todas as que já estão aqui inscritas e foi feita uma seleção pelo governo. Os critérios eram a atualização cadastral. Quem estivesse com o cadastro atualizado era já público para estar recebendo o benefício. Por isso é importante a gente logo no início ressaltar que os beneficiários que são assistidos aqui pelo CRAS mantêm as suas documentações, tudo atualizado. Isso, isso. A gente sempre bate nessa tecla, mantém o cadastro atualizado, todo ano. Por quê? Pode acontecer essa questão. Houve o programa, muita gente infelizmente não recebeu porque estava com o cadastro desatualizado. Bom, então essa atualização do cadastro pode fazer com que outras pessoas recebam esse programa ou não vai ter mais adesão? Como que vai funcionar? Isso. Não temos previsão para uma nova concessão de beneficiários. Porém, a gente pede para que venha manter o cadastro atualizado porque se porventura vier, já é público para estar recebendo. Bom, e desses que vão receber, é um montante de quantos beneficiários? Hoje nós estamos com 543 beneficiários com o valor de R$ 220, porém, esse mês será pago o PLUS, que é mais R$ 220. Bom, e essas pessoas que são beneficiárias, como vai funcionar para fazer, então, essa retirada desse cartão? Será na terceira idade, no Salão da Terceira Idade, sexta-feira, dia 12, a partir das 9 horas da manhã. Tem gente mencionar também que, neste dia, o CRAS aqui não vai estar funcionando. E se a gente não vai estar funcionando aqui, com atendimento ao público, que estaremos todos lá, numa força-tarefa para a entrega desses cartões. E o pagamento deste benefício, como que ele vai se dar de agora para frente? Isso, será do mesmo procedimento da outra vez, né? Será um mês sim, mês não, né? No caso, agora serão meses ímpares, né? Que é agora mês 5, mês 7 e assim sucessivamente. Tchau, gente.